Mais um trecho da Avenida Ernesto Geisel colocando em risco a vida de quem transita pela via. Com a chuva forte dessa semana, parte do barranco do córrego Ayanduí desabou. A parede de concreto que fazia contenção foi por água abaixo, prejudicando a rede de esgoto. O desmoronamento atingiu até a lama asfáltica. A Agetran sinalizou a pista com cones e fita zebrada, para interditar o trecho no sentido centro-bairro. Mas a tragédia tende a ser maior, já que na outra margem do Ayanduí, a erosão também está tomando conta, podendo haver mais desabamento. Há 30 anos, dona Naná mora de frente para o córrego e se assustou com a situação, mesmo com o problema sendo frequente. Toda chuva que passa desaba um pedaço. E é perigoso uma pessoa estar passando ali, porque tem muitas pessoas que gostam de passear em volta, olhar os peixes dentro do rio. É perigoso uma hora desabar com uma pessoa dentro do córrego. O trânsito na região é intenso 24 horas por dia. E até com a intervenção da Agetran, condutores abusam da velocidade, aumentando ainda mais o perigo. Sempre teve esse perigo, é constante esse perigo. Quando acontece aí, eles põem cone, sinalização, mas os condutores não respeitam os cones. Se eles pudessem passar por cima, eles passam. A assessoria de imprensa da Prefeitura informou que está sendo elaborado um novo projeto de controle de enchentes e recuperação de vias. E que o secretário de obras só vai se pronunciar após a conclusão deste plano, para situações emergenciais na cidade, como esta. Ainda de acordo com a Prefeitura, o problema não é de agora. Já que desde o governo de Nelson Tradi Filho, erros no projeto inviabilizaram as obras da Avenida Ernesto Geisel. Enquanto máquinas e técnicos da Prefeitura não trabalham para conter o desmoronamento, condutores ficam à mercê do perigo. A atenção no Ernesto Geisel tem que ser redobrada. Muito perigoso, tem que consertar, né? Senão pode acontecer um acidente aí. Ernesto Geisel sempre um problema? Sempre um problema, principalmente quando chove. Ah, tá, tá bem perigoso. E eles prometem que vão arrumar isso aí já faz tempo e não arruma. E agora nada? Nada, nada, nada. A gente paga tão caro de imposto, né? Fica correndo risco de cair no córrego ainda. Perigo constante? Constante. Se você bobear ali, você vai para dentro do córrego, né? É um perigo por causa que passam muitos carros aí, às vezes à noite também, muito perigoso, né? As pessoas têm que tomar mais cuidado, né? E aí E aí E aí